Tá pronto pra fazer a receita comigo? Tá pronta? Pois bem, aguenta aí mais um pouquinho que eu tenho um presentinho pra você antes, que é a revista Fique Leve, essa revista com conteúdo que você já sabe, que é pra toda a família, conteúdo de saúde física, saúde mental, saúde espiritual. Aqui a gente vai falar um pouquinho sobre como cuidar da nossa vida pode trazer benefícios pra eternidade. Quando você cuida do seu corpo pensando que ele é realmente templo, morada, habitação do Espírito de Deus, você não vai cuidar do seu corpo de qualquer maneira. Você não vai ingerir qualquer alimento, você não vai tratar o seu corpo como se você não tivesse responsabilidade pra com ele. Mas sendo a habitação do Espírito de Deus, você vai tratar dele, você vai honrar essa habitação. E aqui a gente tem alguns conselhos muito práticos, baseados na Bíblia, pra que você consiga, de repente, corrigir a rota. Nós nos perdemos muitas vezes, então se você quiser uma ajuda, um auxílio, a revista Fique Leve pode fazer esse papel pra você. E pra ganhar, é grátis, você tem que mandar um zap aqui pra gente, 12981001425 ou se preferir, você liga aqui pra falar com o atendente pedindo a revista Fique Leve. O número é 12-21-27-31-21. E olha, a gente faz isso porque os Anjos da Esperança nos apoiam financeiramente, mensalmente, doando os recursos, às vezes suado ali, aquele recurso pra fazer com que a gente produza material de qualidade, produza estudos bíblicos, produza revistas como a revista Fique Leve, pra que você tenha mais qualidade de vida em todos os aspectos, educação, finanças, saúde e especialmente a espiritualidade seja desenvolvida. Tá bom? Agora, sem mais delongas, dá uma espiadinha nessa sopa de batata com espinafre, com... deu até água na boca, né? Com salsicha, você pode, claro, usar uma linguiça vegetariana, se preferir, ou você pode fazer aí com a salsicha vegetariana. Hoje existem muitas marcas no mercado, tá mais fácil, mas eu gosto muito da Superbom, então eu vou puxar a sardinha aqui, Superbom, faz parte das nossas receitas lá em casa desde muito tempo, tá? E pra fazer essa sopa, a gente vai usar alguns temperinhos, como alho, cebola, eu tô usando também orégano, manjericão, a própria salsicha vegetariana, tá? Tô usando também batatas, obviamente, vai ser a base da nossa sopa, caldo de legumes, espinafre, e aqui, gente, eu tenho uma pastinha feita com castanha, a castanha de caju, é claro, você pode usar uma outra castanha, se você tiver aí a do Pará, se você tiver aí um amendoim, tá valendo também. Vai fazer a vez da proteína junto com a castanha aqui na nossa receita, tá bom? E eu começo fazendo o seguinte, a batata precisa de um... precisa ficar molinha, então a gente vai fazer em duas panelas aqui, ó, descasca a batata, casca fina, tira a casca fina pra gente não perder muito, e eu vou cozinhar essa batata no caldo de legumes, que você pode ter aí já na sua geladeira, a gente já deu várias dicas pra usar caldo de legumes, e o que sobrar você pode deixar na geladeira por até três ou quatro dias, ou também pode usar aquele esquema de cubos de gelo, você congela o caldo de legumes. Vou picar ela em cubinhos pequenos, partinho em três. Ó, eu gosto de coisa bem pequenininha assim na cozinha. Se você não tem batata, ou se você tá evitando batata por algum motivo de saúde, de repente é diabético, ou tá querendo manter a forma, você pode usar uma... um inhame, por exemplo, pra essa sopa que fica maravilhosa, pode usar uma abóbora também, ó, cubos pequenininhos, tá? Isso vem pra panela, com o caldo de legumes, vamos subir o fogo aqui, eu só vou demonstrar, vou até, inclusive, vir pra esse fogo. E eu vou colocar, então, todas as minhas batatas da receita, aqui, junto com o caldo de legumes, tá? Fiz só uma pra demonstrar, você pode usar as quatro batatas, cinco batatas, depende do tamanho da família. Com o caldo de legumes, e a gente vai deixar isso aqui ferver, até amaciar. Deixa eu mostrar pra você como é que fica. Olha aqui, nós já temos aqui uma que já está quase lá. deixa eu mostrar. Mas eu não quero uma batata derretida, eu preciso que ela mantenha os cubinhos, tá? Então, isso aqui vai levar cerca de 15, 20 minutos. Se o seu caldo estiver congelado, leva um pouquinho mais, tem que ter um pouquinho mais de paciência. Aí é o seguinte, gente, eu vou precisar... Vamos fazer essa parte aqui primeiro. Vamos refogar? Vou murchar aqui o espinafre, juntamente com os outros temperos. Primeiro, a cebola. Vou usar a técnica da Kika, na semana passada, ela usou, refogou sem óleo, sem nada. Ó. A própria cebola, então, vai dar conta aqui, a gente vai ver, e eu vou adicionar um fio de azeite depois no final da receita. Alho, eu quero fazer um alho raladinho, ou picado, ou amassado. Se você tem aquele pirão, pilão, aí você pode amassar juntamente com o sal. Minha sogra pica bem pequenininho, minha mãe gosta de amassar. E eu já estou ralando, pode ser picado também. Ó, cuidado com o dedo. Olha, tem gente falando com a gente, interagindo aqui pelo WhatsApp, você que quer mandar seu recado, tem uma receita parecida, você que é doador de sangue, ou participa de algum outro tipo de ação para beneficiar outras pessoas, conta para a gente um pouquinho da sua história, conta os benefícios que você recebeu também ao participar desse grupo, ao promover o bem-estar de outra pessoa. Ó, o número é o seguinte, 12-9-8266-0004. Já salva aí na sua agenda. Salva aí. Ó, a cebola está começando a aquecer aqui na panela. E eu vou adiantar o outro processo aqui ainda, que é a salsicha. aí sim, eu vou precisar de um... Olha, hoje estamos usando as quatro bocas desse fogão. Olha aí, produção. Vou deixar aquecer um pouquinho só, enquanto aquece, a cebola está refogando. Eu vou picar essa... essa salsicha vegetariana. Teru feita do quê? Salsicha vegetariana, a gente tem de todos os tipos. Tem salsicha feita só com vegetais, salsicha feita com proteína da soja, tem salsicha que é só vegetariana, então ela leva uma proteína do ovo, por exemplo, proteína de ervilha, e assim, sabores dos mais variados possíveis também. Ó, estou cortando em fatias meio que na diagonal aqui. A salsicha vegetariana não tem colesterol, como todo alimento de origem vegetal, então ela é muito mais interessante. Tá? Ó, essa daqui é a salsicha defumada da Super Bom. A salsicha normal enlatada tem outra coloração e eles têm também uma salsicha congelada que é deliciosa. Vamos tirar aqui do fogo porque eu preciso colocar um pouquinho de óleo para essa salsicha. Olha aqui. E aqui eu vou deixar a salsicha só dar uma tostada na frigideira, não tem segredo. Aqui já vem o alho. cebola refogada tem cheiro de casa de mãe, aquele arroz feito na hora. Olha que delícia. Enquanto está refogando eu quero mostrar para você quem está falando com a gente aqui, quero saber. Mostra aí, joga aí na tela. Está na tela. Enid, doutor César, consegue falar ao meu coração, tudo fica fácil demais e as receitas saborosas completam minhas tardes. Que bom, Enid. A Flávia Lima está mandando lá da Bahia. Eu amo todas as receitas do programa, quero aprender. Fica com gente. Gardênia está falando lá de Pará. Estou assistindo junto com a minha mãe e meus filhos, o Caleb e a Kézia. Amamos o seu programa. Grande beijo para vocês, gente, olha. Preciso mostrar, a Dani está mandando lá de Miguel Calmon na Bahia. Eu e toda a minha família ficamos ligadinhos no programa todos os dias. Amamos. Adoramos tudo, também adoro quando vocês interagem. Ó, preciso colocar, eu vou só murchar, gente. Espinafre, pode ser picadinho, pode ser inteiro assim. A salsicha já deu ponto. Chega, eu só quero dar uma tostada nela, já desliguei. Ó, mudou a cor, é isso aí. E a gente só vai temperar aqui, olha. Um pouquinho de sal, essa cebola com espinafre. Olha aqui. Um pouco de sal que daí termina de murchar rapidinho. Acho que foi muito, assim tá bom. Ó. E aí, gente, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar um pouquinho de orégano e vou transferir o espinafre que vai terminar agora. Vamos desligar esse aqui. Pra cá, e aí ele vai terminar de murchar por completo. Ó. Opa. Olha aqui. Pode ser o contrário também, né? caberia aqui na panela do espinafre. Eu tô fazendo meu espinafre grandão, a Arlete já picou o dela, o meu tá mais rústico. Tá só finalizando, gente, a receita. Eu vou colocar essa pasta, então, de castanha e ela vai terminar de encorpar a receita e vai também agregar sabor de proteína. Sabor não. Vai colocar, adicionar proteína e ela também engrossa o caldo. Olha só como vai mudando a textura. Muito bem. manjericão pra finalizar o sabor ficar de arrasar. Dou uma picada. Olha aqui. E aí, é colocar a salsicha. Tá pronto. Já tá fervendo, já tá bem quente. Todos os sabores juntinhos aqui. Tem bagunça na cozinha, não tem problema. A gente tá saindo com um prato maravilhoso e está pronto. Acabado. E aí, você tá curioso pra saber o sabor? Eu vou te dizer já como é que ficou essa nossa sopa de batata com espinafre e salsicha vegetariana. Olha aqui que delícia. Ficou lindo, não ficou não? Ó, colorido. Põe numa sopeira, faz bonito aí em casa. Olha aqui. É só se deliciar. mais um pouquinho. Tá bom. Sensacional. Faz. Me conta como é que ficou a sua. A minha tá maravilhosa. A gente acaba por aqui, mas a gente se encontra amanhã com mais vida e saúde pra você. Faz, me conta, manda a sua foto que eu quero ver. tá bom? Beijo, tchau. Tchau.